Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destrói reis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, mais uma vez está no ar. Este canal que Deus nos tem dado de bênção para todos nossos irmãos, ouvintes, pessoas que estão sedentas por ouvir uma palavra de fé, uma palavra poderosa de Deus ao seu favor. Mais uma vez temos diante de nós o livro de Provérbios capítulo 31 e verso 3. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Pela segunda vez estamos fazendo uma reflexão sobre dinheiro, fama e mulher. Dinheiro, fama e mulher foram os três pilares destrutivos que foram então responsáveis pela queda de reis, sacerdotes e grandes homens de Deus. E um deles foi o nosso irmão Salomão. A elevada abundância e prosperidade concedida a Salomão foram uma bênção no início de seu reinado. Mas sua falta de vigilância e discernimento transformou aquela bênção em laço, levando o rei à depravação do poder. Note bem, ninguém, exceto o Senhor Jesus, foi além de Salomão na sabedoria. Salomão foi um dos homens ou o homem mais sábio do Velho Testamento. Deus despejou em abundância sobre ele o ápice da sabedoria. Compôs e escreveu hinos e provérbios em abundância. No entanto, lhe faltou uma coisa. Lembra do jovem rico quando Jesus disse para ele despedir de todos aqueles que lhe ofereciam mais riqueza? Quando o Senhor Jesus disse para ele dar e distribuir a sua riqueza aos outros e vir e seguir a ele? Jesus disse para ele, depois que ele respondeu a Jesus que tudo isso ele havia feito. Ele havia sido um homem correto. O jovem rico havia sido um homem decente. Havia sido um homem que nunca tinha se envolvido com mulheres, com coisas desta vida. Mas depois Jesus disse a ele, você fez tudo isso, mas ainda lhe falta uma coisa. Esta expressão foi lá no fundo do âmago da alma do jovem rico. Jesus disse a ele, falta-te uma coisa. Apesar de você ter conseguido se avistar de todas estas outras coisas, meu amigo jovem rico, mas ainda lhe falta uma. Vai, vende tudo que tem e me segue. Isto foi pesado para ele. Isto foi muito difícil para ele. E para Salomão foi a mesma coisa. Ele tinha sabedoria. Ele tinha conhecimento. Mas ele não tinha discernimento. Faltava uma coisa em Salomão. Apesar dele ser muito sábio, Mas lhe faltava uma coisa. Discernimento. Vigilância. Discernimento e vigilância. Então, lhe faltavam duas coisas. E aquilo transformou aquela bênção em um laço, levando o rei à depravação do poder. Raros são os poderosos Que no exercício do poder não se desmandam Em atitudes censuráveis De deveres, promessas e compromissos. Esses dignatários que quase nada cumprem do que prometem Muitas vezes ganham salários astronômicos E se locupletam com propina, Caixa 2 e coisas do gênero E ainda gozam de imunidade Para cobertar suas depravações E corrupções. Por que gozam de imunidade? É porque tem advogados E tem pessoas que acobertam as suas corrupções. Desta forma, ouvinte amado, Ouvinte amado, estava Salomão Foi acobertado muitas coisas que ele havia feito Porque lhe faltavam coisas essenciais Para que o seu governo e domínio Não se sucumbisse A corrupção é o ponto forte do poder Corrupto é um processo lento Com inícios quase imperceptíveis Um germe nocível Que penetra e prolifera Ou que já dentro do ser Encontra possibilidades favoráveis Para sua ação destruidora Os assaltantes do poder Formam a elite dos exploradores Do sistema emocional das pessoas Assaltam as emoções das pessoas Os assaltantes do poder Também tem esta tática De assaltar a emoção Mexer com os meandros Da emoção do ser humano Ou dos seus súditos Pessoas sem Deus Sem princípio Sem ética Sem moral Vencem pela audácia São audaciosos E vencem então pela audácia Pela demagogia E até pelo ciúme Ignoram que seja responsabilidade Isto ignoram Vivem na sujeira generalizada Sem temer Sem temer a lei E sem temer A Deus Sem temer a lei Eterna de Deus Para essa classe Não há Lava jato Que resolva o problema Para essa classe Não há nada Que possa resolver o problema A não ser o sangue Do Senhor Jesus Cristo Ele é a borracha Que limpa Todo o pecado E ele também É a forma química Espiritual De lavagem E de purificação Nem sempre a prosperidade É sinal de aprovação De Deus Prosperidade no ministério Prosperidade na política Prosperidade Prosperidade na ciência Muitas pessoas se estribam O seu entendimento Dizendo Deus está comigo Olha quanto eu ganhei Deus está comigo Olha quanto eu possuo Mas a Bíblia diz Que nem sempre a prosperidade É sinal de que Deus está contigo Aliás A Bíblia diz Que a prosperidade É um juízo Há um juízo Por detrás da prosperidade Que muitos incautos Por não conhecer Os mandamentos do Senhor São levados Por este juízo A prosperidade de Salomão Fez praticar Demasiadamente Aquilo que não deveria fazer Que tristeza A prosperidade Separa O homem De Deus Você talvez pense Que é prosperidade Só Dinheiro Não Prosperidade Também É conhecimento Prosperidade Também É sabedoria Sabedoria Das coisas naturais Paulo teve que jogar por terra tudo que ele havia prendido aos pés de Gamaliel para ele se tornar um Paulo e não mais um Saulo Moisés teve que jogar por terra toda a sabedoria que ele havia prendido no Egito para ele poder ser um homem que ao estender a vara o mar se abrisse sim, para ele ser usado por Deus ele teve que lançar por terra todos os anos de conhecimento que ele havia adquirido aos pés de Faraó lamentavelmente as consequências da desobediência logo chegaram a Salomão surgiu Jeroboão o adversário mais perigoso se levantou contra Salomão pois esse terrorista além de liderar uma revolta dentro do próprio reino mais tarde liderou dez tribos de Israel contra Roboão o sucessor de Salomão se tornando o primeiro rei no reino do norte consequentemente o grande rei Salomão foi vencido pela tripse sedução dinheiro, fama e mulher a armadilha que ainda hoje Satanás a velha serpente tem para derrubar grandes homens de Deus grandes mulheres de Deus porque isto é generalizado quanto mais grande é o homem mais sujeito ele está a estas três armadilhas dinheiro, fama e mulher e isso não derruba somente pregadores isso não derruba somente reis monarcas, políticos mas isso derruba o laico também temos que estar o tempo todo em vigilância temos que estar o tempo todo blindado você tem que estar blindado para não fazer concessões com mulheres egípcias com mulheres egípcias sidônias das quais Salomão fez mulheres perversas e estas mulheres representam a igreja quando você está numa igreja verdadeira você está blindado destas três coisas mas quando você está numa igreja moderna uma igreja que diz que Deus só quer o coração você não está blindado você está sujeito a cair nestas três armadilhas meu amado irmão minha amada irmã meu amado ouvinte procure prescrute veja se você está na igreja genuína e verdadeira que prega toda a palavra de Deus a começar pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo de acordo com Atos 2,38 veja se você está numa igreja que lhe ensina os princípios reais de um homem de uma mulher de Deus para que você possa estar blindado desses três pilares destrutivos destas três armadilhas destrutivas de multidões de homens e de mulheres nesse tempo em que estamos vivendo Deus pode te guardar Deus pode te blindar você tem que entrar debaixo do esconderijo do altíssimo pois então a sombra do onipotente você descansará você tem que estar debaixo da cobertura de um evangelho genuíno de um evangelho bíblico não de um evangelho extra bíblico mas do evangelho bíblico para você vencer esses três pilares de armadilhas do inimigo que é usado hoje para destruir filhos e filhas de Deus que Deus te ajude nesta reflexão minha irmã e meu irmão em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Guia-me Oh Senhor na fulgurante luz dá-me mais do amor que a glória me conduz guia-me guia-me com tua mão Senhor guarda-me guarda-me do mundo enganador guia-me bom Jesus descanso eu terei rege-me pela luz que vem de ti meu rei guia-me 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 com tua mão Senhor guarda-me guarda-me do mundo enganador guia-me 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 na tua santa lei guarda-me guarda-me em amor teu nome bendirei guia-me 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 com tua mão Senhor guarda-me guarda-me todo enganador guia-me 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 com tua mão Senhor guarda-me 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 do mundo enganador Amém